Se a saudade matasse Sofrendo por gostar de uma mulher Que eu fiquei conhecendo Distante de quem se ama Deitada em minha cama Em sonho estou te vendo Passamos horas falando Conta-me que tem passado Morando com quem não ama Dorme em quarto separado Na vida que você leva Tem um homem ao seu lado Não apaixone, querida Você é comprometida Eu sou um homem casado Nosso amor é um segredo Não contigo pra muita gente Não podemos comentar Tudo que o coração sente Sinto falta de você E dos seus beijos ardentes Le dou oportunidade De ficarmos a vontade No reservado ambiente Agora ela tirou Carta de habilitação Não sobra tempo nenhum Pra ela me dar atenção Já não me espera mais Como antes no portão Todo dia sai de casa Dirigindo o seu fuscão Se marca o encontro não vai A resposta é sempre não Se quiser ver quem eu amo Tenho que ir no estradão Logo vem ela na estrada Tem alta aceleração Passa por mim nos oitenta Levantando um poeirão Para mim ficou ruim E essa modificação Preferia como antes Ver ela sem instrução Vindo com acanhamento Andando de pé no chão Agora ela está Agora ela está pra frente Mudou toda a situação Carona Carona nunca me deu Sei desse seria bom Mas não vou me rebaixar Sou homem de opinião Não posso pedir pra ela Parar essa oposição Se ela não me atendesse Seria uma chateação Se Deus quiser Se Deus quiser este ano Com as minhas plantações Vou fazer muito dinheiro Vou ganhar muitos milhões Entro na concessionária Escolher o meu carrão Todo dia vou ter gosto De botar o seu fuscão Vejo amanhã melhor No sorriso de criança No lugar que planta amor Se colhe com abundância No verde da nossa pátria Sinto a cor da esperança No azul e no amarelo Muita força e segurança Qualquer coisa em abundância Se é muito que a gente tem Não sabemos dar valor Naquilo que fácil vem O amor é necessário Faz a gente viver bem Com alguém que a gente ama Nesse mundo é querer bem Se eu voltasse a ser criança Se eu voltasse a ser criança E pudesse escolher Porque nesta minha vida Eu gostaria de ser Eu ficaria indeciso Não saberia dizer Porque eu tropeço da vida Que nos ensina a viver Na luta devido a morte A morte vence um dia Quem lutou com fé em Deus Na morte sente alegria De hoje nós somos fortes Com dinheiro sem quantia Amanhã somos saudades Debaixo da terra fria O aroma suave do mel da abelha Amaciei da lã da ovo e da inocente Com grande brilho da linda manhã de sol Com o veneno da mais têmea e da serpente Igual a flor que enfeitou mês de maio Com o furor de uma grande tempestade Com todas as curvas do rio mais tenebroso Como um tigre que matasse a infriedade Como o negrume de uma noite sem estrela A ingenuidade da indefesa gazela Deus pois no mundo se chama de mulher Quer tudo isso e a gente gosta dela Com o aroma suave do mel da abelha Amaciei da lã da ovo e da inocente Com grande brilho da linda manhã de sol Com o veneno da mais têmea e da serpente Igual a flor que enfeitou mês de maio Com o furor de uma grande tempestade Com todas as curvas do rio mais tenebroso Como um tigre que matasse a infriedade Como o negrume de uma noite sem estrela A ingenuidade da indefesa gazela Deus pois no mundo se chama de mulher Quer tudo isso e a gente gosta dela Meu ruano machador Meu carreiro jaguané Minha viola pandanqueira Meu cavalo pangaré Minha roça na baixada Meu cavo cheira guiné Minha casa é de barrot E receada dessa pé Minha vida é um barato Meu coração de quem é Se não for da rosa branca Voltarei pra Santa Fé Meu passado é uma história Meu destino foi cruel Vivo em pranto Solução do cor Amar quem não me quer Meu viver hoje é tão triste Meu verso já se acabou Teu amor era fingido Foi-se embora e me deixou Meu violão seresteiro Meu saldo de tararé Vou viver de cantoria Vou remar contra a maré Minhaorsa Minha 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 vivenda na aba da serra Um velho carro remoendo ao lado dela Tem um corredinho abaixo correndo Nele bebendo a jura e tiro Tem a macega lá ainda molhada Nas madrugadas canta alguém que vir Tem a cena que tão lento voa Chega pra pé com trem que revoa Até parece querer ouvir O chuá do sapo lá na lagoa Lá na paineira mais altaneira Usa minha coleira A meu pico é a cor de ar Talvez chamando a companheira Vem pra paineira Quero te amar Lá vem a aurora E a brisa sonora No meu ranchinho A sussurrar E a malhada Se espreguiçando Vai repontando Lá pro curral Lá vem a aurora Lá vem a aurora Meu caro velho, não canta mais Porque seus anos tão longe vão Tomando sol, chuva e sereno Já apodreceu o seu cocão E o meu tempo que fui carreiro Infelizmente já ficou pra trás Parece ter uma cicatriz Dentro do meu peito que não sara mais Parece ter uma cicatriz Dentro do meu peito que não sara mais Vai, 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 vai Vai caminhando pela estrada da saudade Vai, 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 vai Vai carregando a minha felicidade Estou chegando no final da vida Estou sentindo o peso dos anos Pelos caminhos que meu pai passou No mesmo rastro eu estou pisando Esse é um caminho que todos passam É um exemplo para muita gente Quando eu deixar meu querido chão Partirei contente Vai, 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 vai Vai caminhando pela estrada da saudade Vai, 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 vai Vai carregando a minha felicidade Vai, 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 vai Vai caminhando pela estrada da saudade Vai, 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 vai Vai carregando a minha felicidade Em cima de vinte rodas Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou um motorista Porque dirijo sempre contente Não me importo com asfalto Sempre domino meu caminhão Respeito o carro mais leve Porque não quero ver acidente Eu sei que outros motoristas Por lei de Deus são meus irmãos Na cabine do gigante É minha morada permanente Conheço o Brasil inteiro De palma a palma sem restrição Pra dar asfalto brasileiro Eu já cortei com mole valente Ainda não reclamei Porque sei que adoro essa profissão Carrego a imagem da santa Em sua cabine sempre à frente Padroeira do Brasil Que é protetora dos bons cristãos A senhora parecida Resumindo diariamente Que proteja o motorista De carro leve de caminhão O praya se pra SER É minha morada Minha morada Tudo será esperança Não, por favor, não faça pouco de mim assim não Se não tem coragem de cumprimentar Não fique de longe me acenando a mão Quando eu te chamei na tarde de ontem Você não me ouvia Fui na sua casa, perguntei por ti e você não estava Saí procurando, mas não encontrei o seu paradeiro Daí compreendi, você não me esperava, é porque não me amava Saí procurando, mas não encontrei o seu paradeiro Daí compreendi, você não me esperava, é porque não me amava Não, por favor, não faça pouco de mim assim não Se não tem coragem de cumprimentar Não fique de longe me acenando a mão Deixei tantas coisas pra viver pertinho de você querida Se não me aceita, refere profundo o meu coração Se viver distante e longe dos meus olhos eu sofro bastante Mas tu continua a viver comigo na minha canção Não, por favor, não faça pouco de mim assim não Se não tem coragem de cumprimentar Não fique de longe me acenando a mão Quanta saudade daquele tempo que foi O velho pegava os bois e punha no carroção Na frente iam dois cachorros ensinados Rodando lá vai o carro, cantando pelo grotão E com o tempo, o meu pai se foi embora Vem sozinho agora, só eu pra continuar Lembrava o velho de saudades eu chorava Quando a tarde eu chegava em casa pra descansar Vivi sozinho, depois fui para a cidade Passei fome e ansiedade de voltar pro meu sertão Arrependido de deixar a cabaninha Voltei pra minha vidinha, nunca mais saio deste chão Eu venho da montanha, eu sou um boiadeiro Andando em passo lento, com o gado campeiro Eu venho da montanha, eu sou um boiadeiro Andando em passo lento, com o gado campeiro Minha boiada quando passo na estrada Beijando rastro na poeira do chão E eu contentei a cabaninha, eu vou cantando A minha canção A minha canção Eu sou um boiadeiro, com o gado campeiro Eu sou um boiadeiro Andando em passo lento, com o gado campeiro Minha boiada quando passo na estrada Deixando rastro na poeira do chão E eu contente a cavalo vou cantando A minha canção Sube no alto da serra Virei pra olhar pra trás Adeus minha mocidade Que tão longe lá cê vai As madrugadas passadas Que não volta nunca mais Terminou minha jornada Companheira dos meus ai 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 Eu faço a mão na viola Nem indo me satisfaz Quem viu um carro tordado No chapadão do ananás Levava minha morena No meu carro passear E hoje nessa velhice Meu viver é recordar Ai ai Comparou a mocidade Com a flor de Muxicai Que hoje no esquecimento Ninguém lembra nunca mais Que secou no dia a dia No passado que cê vai Acabou o seu perfume Acabou meu nome Para alguém de me lembrar No braço desta viola Que fui um fulano de tal Ai ai Música 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 O que é isso?